Foi muitos desencontros que o amor enriqueceu Puxou a flor meio água no deserto de fogo Foi muitos desencontros que o amor enriqueceu Puxou a flor meio água no deserto de fogo Foi muitos desencontros que o amor nunca deseja dormir Puxou a flor meio água no deserto de fogo Nunca mais se descobri Nascer de novo sol, vim pra primavera Nascer de novo sol, vim pra primavera O lindu da primavera Que o amor nunca deseja dormir O lindu da primavera Boa noite